Um ovo de codorna, com o meu nome em Concórdia do Pará, uma cidade pequena. O prefeito tomou umas quatro e ali era uma festa, ou vocês não perceberam? Era uma festa, um tecladinho já... E ele aqui, olha, já ganhei 3 milhão e meio, se vier mais 1 milhão e 3 milhão eu solto, eu libero. Tá na mão dele, rapaz? Elias Santiago é o nome do prefeito, né? Olha a festa aí, olha a festa, olha, todo mundo de máscara, olha, todo mundo ao distanciamento social funcionando aí, ó. Eles não me entenderam ainda, os municípios que estão mantendo a restrição contra a pandemia, estão recebendo recursos. Os municípios que abriram, deixaram de receber. Então eu já recebi 3 milhões de reais por estar combatendo a pandemia. Falta eu receber 1 milhão e 10 anos, que eu devo receber semana que vem. Se eu abrir, eu não recebo 1 milhão e 300. Então deixa eu receber esse 1 milhão e 300, aí eu lhe perco. É bom assim, não é? Deixa eu receber. Ei, tenham paciência. A cidade tem 33 mil habitantes. Agora tu imagina uma Recife, imagina um Rio de Janeiro, imagina São Paulo e Catau. É grana, não. Manaus, imagina. É dinheiro, não. É muito dinheiro, minha gente. Mas muito dinheiro. Mas vocês não acreditam? Eu digo todo dia aqui. Rapaz, quem tá trancando as portas do negócio é porque sabe que se abrir, o dinheiro para. O dinheiro deixa de vir. Acabou. Isso é uma festa. Tá vendo alguém aqui preocupado com Covid-19? Todo mundo quer a cervejinha ali, hein? Prefeito, tô com o senhor. Tem gente que vota no outro candidato, mas tá ali perto da cerveja. Cerveja e forró tocando, tecladista lá, só numa rocha. Rapaz, vamos deixar de hipocrisia, bando de políticos covardes. Vocês mataram muita gente nesse país. Vocês enterraram muita gente nesse país. E a imprensa, metade dessa imprensa, covarde, cheiradora de pó, fumadora de maconha, terminou de enterrar pessoas que nunca tiveram nenhum problema.